Fala galera, beleza? O que que fala? É Astraz trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e hoje, galera, é a estreia da Blast Premiere 2023 e o confronto de hoje é Imperial contra Vitality Zayu, contra o Professor. Mano, que jogo vai ser esse? Vai ser um jogão. Espero que vocês gostem. Melhores momentos aí na tela pra vocês. E lembrando, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Se é a sua primeira vez, se inscreve aqui embaixo no canal e deixa o like pra fortalecer esse estilo de conteúdo. Tamo junto, galera. Espero que vocês gostem realmente do vídeo. E vamos para os highlights. Fui. Andar ali pelo A, demorou muito tempo e, pela esta questão, não vamos esquecer como é que é o estilo do... Uuuuh, mas boa bala aqui de Shell. E não vamos esquecer como é que é o estilo de Imperial. Isto é atacar até faltarem 5 segundos de ronda. Atacar não, é fazer tempo até faltarem 5 segundos. Olha, boa bala. Agora o Shell é que vai disparando bastante bem na zona do monstro. Bela flash. Olha, Imperial pode entrar aqui muito bem. É para que se dá para duas, não consegue. A terceira do privado é o chão. A primeira roda, a pistol. Muito defensiva pela parte da Ipex. A encosta-se agora ali ao banco. A rotação não acontece. Mas diz que, finalmente, na zona da direita, olha no banco, no caminhão. O Jota vai levar o primeiro homem. Nada mal do Zayou para a trade. Ainda assim, gás. A bomba plantada. Isso aí, um mata o seu segundo jogador. Sim, de repente, aqui, de 3 para 2, a atenção que já está muito batida. De 8 HP. Bomba está plantada e a vantagem está pelo lado Imperial. Dupri vai juntar agora ao seu teammate. O Fon está numa boa posição com a WP. Dupri encontra o primeiro jogador. E agora, precisam de saber da WP. Eles sabem que existe. Já disparou. Já matou. Agora, a questão é, onde é que está? Não há spam. Não vou conseguir proteger. Vou abrir agora. WP, 3, 2, 1. Consegue levar o primeiro a falhar a bala. Pode fazer estar. Faz o defio. Sim, senhora. Dois picam os dois ao mesmo tempo. Ninguém mata o do... Está pelo ponto. Por aí vai jogando assim. Mas, não viu. Não viu, não, senhora. Vai cair. Para as mãos do Vini. Pode entrar até para o MoSai Tuai. E a tensão foi completamente descoberta. Fala, está na altura. Se precisar levar o primeiro, não leva mais nada porque o Jota dá a trade. Apesar de estar branco. Zayou fica sozinho. E olha, segundo a by-round, parece-me que em Piril vai conseguir sair por cima. A não ser que Zayou faça das tuas. É sim. Olha aqui, duas kills. Não mata... Vem, Zayou ali. Podia ter morto o jogador da bomba. Não vai ser apenas uma. E nem duas. Vão ser cinco facas para cinco ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor. Ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das cinco facas do sorteio. Boa sorte a todos. Já não vai possível ser feito no CS2, pelo menos não, da mesma forma. Sem dúvida. Sem dúvida. Ou pelo menos precisava abrir ali um buraco na smoke e digo, olha, está ali um. Os números iam aumentar aqui no bombsite. E olha, começa a sair flash, sim senhora, o primeiro K, porque a imagem diz que consegue enviar-se das flash. É o primeiro, procura o segundo contra sim senhora, também com a ajuda de Sphinx. Fallen, último jogador vivo, dá um monte de AWP, mas dificilmente irá fazer mais do que isso. 23 segundos para trabalhar, isto é tentar dar o save. O problema é que Zéu já vem ali nas costas. Está ali à espera, à espera, à espera. E o problema é que acabaste de armar a AWP. Está ali, está ali, está ali, está ali, está ali. Atenção, a incendiária paga naquela smoke, mas do Pri, Magis também, ele vale dois homens, gás. Sim, agora atenção, Fallen consegue levar ali o primeiro Magis, jogava nos barris. E obviamente aqui é obrigado o Pri a jogar de forma um bocadinho mais passiva. Joga aqui mais para a zona do Conneta, tendo em conta que ele sabe que tem o apoio aqui dos outros jogadores aqui nesta zona e olha o que o Zéu vai fazer. Faz muito estrax com esta Tech9ne, leva três homens com a Tech9ne e olha, complica, porque agora pode rodar. O problema é que a bomba já está completamente entre todo o site B e é Vini que acaba por fechar. Zéu mata o primeiro homem, depois Zéu vai para a zona do Longo, puxa meio, jogada da informação, agressividade na zona do meio, sai em bloco a equipa de Imperial e mais uma, Spinks a cair de borda. Agora o único, o Inshallah que passa ali a smoke, senta aí para já, não vou fazer. É, e flash ali para a procura do mais, Zéu à procura de repique, demasiado rápido, parece-me aqui um Zéu com demasiada pressa para tentar abrir ali uma kill, coisa que normalmente não acontece, não é de todo comum ver Zéu com tanta pressa a querer picar, normalmente também copiável ali de meu DNA e agora Vini a mandar ali um motorhado de pique e manda Magisque com a chão. Ok, é. Tiveste uma Zéu e tiveste uma Magisque, da árvore, polo, coisa aí. Sim, sim, sim. E acaba de dozeiro. O Bolso vai tentar fazer o primeiro contacto para tentar puxar alguma reação, dar aquele fake, é possível, olha. Deu o fake, acabou já porque irá às mãos do Magisque e Zéu, mas agora aqui já vai ter que o primeiro contacto, mas vai ser difícil aqui com os dois jogadores no mapa. Eu primeiro, eu segundo, e eu fazendo uma de Zéu, vai lá e consegue levar aqui os dois com a ajuda do Jota. Jota, esse que fecha mais um no Bombsite. Magisque e Apex, dois homens que pelo menos estão armados, mas acho que é ir embora. É, e Vitality não consegue ganhar um duelo pela vida deles. Quatro homens para a zona do Monstro, um minuto e cinco, flash na Zéu do Short agora, progressão da entrada mid-round por parte da equipa do Imperial, Vitality perde mais um duelo, Magisque todo branco, Utility, flash suporte, completamente branco, mas o Pilar, Jota para o primeiro, tem que ser agora aqui o Spinks, vai lhe dar a fitinha, olha Zéu, dá para mais uma, mas de pouco serve, um para um agora, Zéu contra Jota, gás. Sim, Zéu, agora com a DLP vai tentar mudar de posição, não sei até que ponto é que Jota, porque o que mudou e Zéu fecha. Já está a mim que tem, agora atenção, 5 de nova oportunidade, vem a primeira faixa de entrar, abre para o primeiro, não encontra Jota com uma boa bala, e atenção, falam com uma boa bala sem dúvida alguma, mas Zéu faz os tiros, Spinks não dá o headshot também, mete smoke, tenta sair dali vivo, ele acaba mesmo por conseguir sair dali vivo, e agora? Há um homem já dentro do bom Zéu, tá, Vini, ganhou mais um duelo, ele sabe onde é que está na Zéu, eu só ouviu o Scope. Ai, o Zéu Jota, e sabe onde é que está na cabeça? Ai, como se dispara, gazilio, como se dispara, gazilio. É a imagem-se que disparar antes de ver ali o model, disparar a pochão, essencialmente, aquilo agora do Pri, ele presume uma rotação para a bomba 7B, antecipa essa mesma movimentação. Tweet, montagem, qualquer... Não, até o que vocês quiserem. Podem enviar o que vocês quiserem no tweet. Seja imagens, montagem, piadas... Humberto vai sofrendo a ver aqui esta partida. Pelo menos este arranque de 1er side. Atenção, agora ali o SP para a zona do conector do short. O PRI vai ao chão também. Ele vai ter de lidar com os dois pontos. Vai ser uma questão de timing. Jota, vai querer puxar? Vai puxar sim senhor e vai apanhar a Zaiui. Agora atenção, a infecção chegou ali a tempo. E Jota com uma ótima segunda bala. Leva mais uma Shell 12-3. Vini, explica-te aí. Aconteceu mesmo. Alguma coisa foi. Bravíssimo. Já sabe o que vai sair daqui. Jota ainda bailou ali o bailinho da Madeira. À frente de mais isso. P2000 agora. Bolte-se dentro do Monsetá. 3 jogadores no Agass. Exatamente, 4 para 4. Um minuto e 15 para jogar. Obviamente aqui vai ser um ritmo um bocadinho maior do que... Daquilo que vimos na primeira metade. E agora atenção, o SP tem aqui uma quila importante. Obviamente o Vini também está desconfiado. Ele sabe que ir a tendência. E você encontrar o primeiro e Vini com as dolbertas. Encontrar aqui mais uma kill. Vantagem para o Imperial neste momento. A equipa de... Vai de Salat e 3 homens vivos. Ainda na dava a equipa do Monsetá. Falen. Está naquela smoke. O bait é bom. Bolt chama atenção para ele. 2 homens está com a zona do banco. E o Bolt já se protegeu. Só precisava de matar o primeiro homem. Mas olhando aqui ele está a Falen. Devo-lhe o 8-shots. Sai o Vini pela zona das costas. É pelo long. A abertura de mais isso do Monsetá. Vai cair. E Pistol. Imperial 13. E a mandar 3 jogadores sacrificarem esse do Monsetbemos. O problema é que a Ipex nada mal. Mota o primeiro homem. Bolsa agora abrir no meio. Leva o 8-shot. Sobevive ainda assim. Consegue encontrar o Dupree. E Ipex? O que ele passa agora, garço? Já não faz nada porque o Falen acabou por encontrá-lo. P2 mil na mão. E a verdade é que consegue levar ali mais uma kill. Dar a vantagem novamente aqui a Imperial. 4 para 3. 4 para 3. 4 para 2. Porque Shell encontra mais uma. Sabe mais um jogador. Ouviu o último? Agora. Já viu. Sabe o que Spinks sabe do treinamento dele. Vai tentar levar. Não leva não, senhora. Bolsa lá para ajudar. 14-3. Parece que a ronda mesmo. Acabar no B. Mas ainda tens os jogadores que estão no A muito avançados. Isto pode apanhar aqui de costas. Apanha, sim, senhora. Apanha primeiro. Apanha completamente desprevenido. Desmancha muito aqui a montagem que o Betato estava fazendo neste momento. Spinks tende a avançar. Tem de reagir. A primeira kill. E Fallen encontra também do Prey. O lado A está limpo. Vai-se ir para o lado do site B. Spinks tem uma função. Vai encontrar o primeiro. Encontra-se a senhora. Bolte-se. Mais uma kill. E olha. 4 para 2. Atenção que a IPX esta vez tem que ir mais uma. Será que o Bolsa consegue ir por cima? Não está não, senhora. A IPX esta zona de água. Leva aqui mais uma. Jota está lá pronta para levar um último jogador. Até porque agora. Caiu a bomba. Péssima individual. Pior ainda. Amigos. A seguir é Vertigo. É verdade. A seguir é Mapic por parte de Veitsalat. Mas Dissider é Inferno. Inferno é um mapa que Imperial joga. E que jogou. Volto a dizer. Contra Cloud9 inclusive. É no. Há dois meios anos atrás. Cuidado. Temos até agora aqui um 15-3. Na verdade temos um 16-3. Uma tareia autêntica. Por parte de Imperial. Sim. Não sei que aqui Zaiu. Apex consiga fazer alguma coisa. Zaiu. Copeiras com uma diga na mão. Algum spam. Apex Galilor. Que vai ser feito. Nada. Porque Fallen está em dia. Está afinado. O professor veio para vencer. E bem. Era algo que ninguém neste chat. Ninguém nesta equipa. Ninguém nesta produção. Estaria à espera. Mesmo a malta da Blast. Imagina. Eu não digo que Imperial. Lá está. Porque nós fomos referindo. A cena do equipa. Pronto. Vai ficar aqui. Mas uma coisa. 16-3. Espera aí. 16-3. Amigo. Imagina. Pura opção da equipa. Vamos ver. Vai ser aqui. Vamos site B. Primeira abordagem. Uma abordagem mais rápida. Do Privento. Aqui o primeiro. O primeiro impacto. Do levar aqui o primeiro. Não consegue. Do Spink. Também junta. Da ponta de levar. Leva-se. Finalmente Jota. E atenção. Que estes três homens aqui no B. Podem dificultar a entrada. Ui. Mas não. Bolto está cá. Leva a Apex. Leva a Spink. Também. De repente. Ui. Mas do Privento está cá também. 3-3 neste momento. Mas isso muito batido. A entrada ainda não foi feita. E parece que Imperial vai mesmo dar a volta. Até porque Shell já tem aqui. As costas e Shell. A ronda está nas tuas mãos. Procurar aqui o jogador. O primeiro primeiro. Encontra sim senhora. Vai dar a volta. Vai jogar aqui. Mas não. Mas diz que acaba por encontrar. Vem no NN. Encontra Shell. Sem fazer barulho. E vai ser plantada no A. Mas diz que do Pri. Os dois batidos. E repara no jogador que está lá ao fundo. Porque para mim. A parte mais importante. Esta bomba plantada no A. É o jogador lá ao fundo. Nos cimentos. Porque aquilo é de longe. Uma das melhores posições. E a nossa senhora. O que o Fano lhe fez. Arrebentou-lhe a cabeça. Manda o Oxe. E diz. Que é senta-te e jogas a seguir. E é para não teres a mania que é esperto. Entretanto do Pri é muito bem. Mas lá está o homem que nós falávamos. O jogador dos cimentos. De longe. A melhor posição para jogar esta ronda. E vira-lhe. Motorato. Estão com incendiárias. Mola para a caixa alta. Do Pri. A queimar. A queimar. Do Pri. E tinha uma incendiária nos pés. E outra atrás. Outra ao lado esquerdo. Bem, dali já não saía de maneira nenhuma. Acabou por tomar mais uma execução em bloco. Mais uma execução para dentro de uma ONG TV. E na teoria. Mais uma ronda para a Imperial. A não ser que vai... Já perdeu-se mais um jogador. Se calhar o guarda o Kevlar. E Spinks. É a mesma coisa. Sim, se é o que consegue garantir a LVP. De forma mais facilitada na próxima ronda. Mas não querem. Querem algo mais. Quitar-me aquilo rápido. Mas não. Shell diz que não. Shell não deixa. E Zay-U. Vais tentar? Parece que já vai. Mas Jota. Também diz que não. H. Lille. Afinadinha. Agora mais uma. E é vindo. Péssima decisão. Sim, sim, sim. O homem se tem que estar mais do... Se ele sabe qual é que está atrás do amarelo. E Zay-U. Vai ser surpreendido? Diria que. Diria que. Olha, Zay-U vai já a primeira aqui. Leva também a segunda. São KZ. Olha aí. A maior parte ali nas flotações da Blast. Acreditam que os Imperial vão 2-0. Pelo andar da carruagem até eu já estou em Imperial 2-0. Porque os Vitalantins são incapazes de apresentar algo sólido e boas decisões. Bem, Spinks agora aqui com um bom duelo. Agora a entrada ali. Boltz na trade. Mas é um 2-4 difícil. Mola para as escadas. A gente vê se a equipa de Imperial consegue fazer aqui alguma coisa. A queimar bastante a vida. Fallon está a 51 HP. 2-4. Vai ser aqui difícil esta ronda por parte da equipa brasileira. Do Pri a jogar na zona do default. E hoje jogador escondido no gerador. a olhar para o buraco quando o Apex... O Apex está no meio. A ver o meio. Imagina se está no buraco. Está no gerador a olhar para o buraco. Mas está lá o Apex. Estás a olhar para onde? Bem, falta apenas um homem. Rápido. Bolta. Desão praticamente sozinha. Muito bom. Spinks. Ai, meu Deus. Que ele sobreviveu. Boltaia. Quase. Desculpa. Afinal levou mesmo. Spinks. Não sei. Ele foi não só. Ele levou também do Pri. Procura mais um. Já não consegue. Mais um. Já consegue pelo menos dar aqui o trade inicial. Já está lá para manter Imperial na vantagem. E rapidamente. A vantagem está para o lado de Imperial. Apesar daqui. Shell. Será ter-se morto. Que eu vou facilitar ali um bocadinho. Mas a verdade é que a vantagem está conseguida. Além disso. O website do B está praticamente assegurado. A não ser que a Apex venha aqui a correr e consiga fazer alguma magia. Ah, mas a equipa aqui de Imperial volta a ter calma, né? Flash, atenção. Aqui o Apex. Bem-a-belo. Duel de Vini. A subir ali a caixa alta. E cá está. Nós avisamos. O que é que aconteceu no Overpass? Zay-U salvou uma onda. O Vini não... Zay-U... Um para dois. Ele quer ir a onda. Ele quer ir a onda. Imperial aqui a esticar um bocado a corda. A incendiária fica de... Ui, ai meu Deus do céu. Passar ali da AWP. Bem, Fallen arriscou tudo e é mais um par de botas. AWP contra AWP. No limite da smoke. Zay-U salvou. Será que Zay-U salvou outra vez? Olha, o primeiro tiro agora. Os dois homens no meio da praça. Tenta jogar aqui ao longo da smoke. Ai, que Vini! A levar o 4-1 e arreperce. O Vini vai abrir. Pedra-lhe a flash. Não, Vini? Ainda com alguma calma. A Zay-U da AWP. A abrir então o 4-3. A equipa de... Zay-U tenta regir. Sai flash. Spink tenta a pique. Não o faz. Fallen agora com a AWP. 3-3, gás. Sim, agora tens ainda dois homens aqui a defender o bom site do A. Tens uma AWP ali do lado e tens... E tens o mesmo 4 nos urs. Tens mais Zay-U fazendo a diferença. Zay-U que já matou no... Já matou no lateral. Vai criar mais ou mais uma. E olha o Zay-U fazendo triple kill para ele nesta ronda. Procura a 4. Já sabem dele. E vai acabar por cair. Vai até a ultimate. Mete a segunda. Já progrediu. Vai querer ganhar aqui o amarelo do instrumento do jogador. Pala de Zay-U. Resolver o primeiro susto. O Zay-U não nega. Não mata. E vai cair para Jota. Mas ainda assim. Jota! Leva dois homens. Caiu outra vez o bom site. Ah, falta Magisk. Primeira. Vai fazer aqui a diferença. Será que consegue mais uma gás? Consegue. Boa. Boa bala aqui. Pode Magisk fazer a diferença. Vai dar mais uma sim senhora. Não consegue a quarta. Mas outra mais foi feita. E agora de repente bolt sozinho. Contra dois homens. Vai apanhar aqui o primeiro de bordo. Vai dar apanhar sim senhora. Mas leva o tag. E três de HP. Atrás pera. Vai sim senhora. E consegue fazer o clutch 1 para 2. Bolt. A salvar a Tint. Sim, meus amigos. Não, e é outra questão. Olha o dinheiro de Vital. Se por acaso perdem esta ronda. Muito cuidado. O Alex Pins agora vai fazer aqui uma coisa mais agressiva. Que ainda não tínhamos visto. Acabo por surpreender o herói da ronda anterior. E rapidamente uma vantagem conquistada. O par de Vital. Parabéns. Parabéns. Zéu entretanto a levar aqui mais um homem. Aqui 5 para 3 agora. A falhar ali o tiro. Shell muito bem. Galil lá do fundo. É um 3 para 4 ainda assim. De Vini agora abrida aqui na zona das escadas do B. Tem um jogador lá atrás. E bem, tem sido uma constante. Do Pri neste bombe 7B. Jogar ou atrás da alta. Ou atrás do default, gás. Vamos ver aqui como é que esta produção vai ser feita. Shell tem uma flash. Que vai ter de ser utilizada para dar aqui espaço a Vini de progredir. Exatamente. Foi tirada agora. Atenção que o do Pri está escondido atrás da barcadicionada. Acaba por não ser encontrada ainda. Será que o Vini vai estar a esperar que não tenha aqui? E esta mola abrigou ao recuar. E eles sabem dele. Ouviram os tics na mola. Como vai ser plantada. 3 para 4. Uma só de Vini contra do Pri. Volta a complicar aqui. Treva para Vital. Assim que agora é obrigado a fazer em igualdade numérica. E a Ipex agora a abrir pela zona do gerador. Mota o primeiro homem atrás da alta. Jolta. Não quis jogar para trade. E consegue a trade. É assim. 1 para 2. Vai cair para Zéu. Totalidade para já. Vini nos shoulders. Tec9 na mão. De relembrar que há pouco. Bolta. Bolta no overpass. Meteu uma bela roda de Tec9 na zona dos shorts. Vai ao T. Lais. Acerta ali o tiro a furar. Olha Vini. Olha as Tec9s. GASILIO. Olha Vini. Que drive. Vai gigante. Quero parte Vini. Consegue roubar uma AWP. Mas vai cair agora para esta mola. E vem. Quem é só ali a ponta da unha. Consegue manter o speed com 2 de HP. Mantenha a AWP nas mãos. Agora para complicar. Atenção. Olha o timing. Olha o timing deste pick. Vai lá que mais gente consegue compensar. Ele vai aqui primeiro. Mas Vini vai lá outra vez com o T. 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 O jogo do primeiro contacto. É só que Vini fica em 28 HP. Mas a tentada pode ser feita. Vou continuar a fazer aqui muito devagarinho. E Spinks tem as costas. É Ronda. Está nas mãos de Spinks. Ih. Vai lá. Completamente branco do Prien. Ainda assim vence o duelo. Spinks tem que ser aqui o salvador da pátria. São 4 homens vivos. Spinks agora a subir aqui as escadas. Tem pelo menos 1kg de bola. Talvez mesmo até 2. A primeira. A segunda. Ao jogador na branca. E Spinks tem 3kg na verdade. Falta Shell que estava no meio. E Shell não é teu primeiro homem no chão. Agora. 1x6. Sim. Mais provável. Sim. Dez segundos. É. Dez segundos. 20 anos. Era a ronda do ano. Do ano. É que o torneio não era dizer muito o torneio que voltou agora. É verdade. E no pace da partida. Pai e os Vitalant e parece que estão sempre as aranhas. Sim. Estão nos caralhos. Os Balberts a tentar que conseguem encaixar-se em senhores. Estão a procurar a segunda. Vai ter já o apoio dos jogadores cá atrás. Mas é Spinks que dá a trade. Consegue manter aqui no 4x4. São eletrônicas à vivo. Estou abrindo as páginas e perigosas. Acho ali mais um jogador batido. Fica a 30 HP. Spinks vai ter de fugir. Será que consegue fugir aí com vida? Consegues. Mas folha ou folha na fazer a diferença. 2kg. 2 headshots. Estou ali para o lado do PRI e mais disso. BHT. Temos a pistol. É claro. É muito perigosa falar de brasileiro. Mas tu avisaste que a pistol era pós-imperial. Não se estava a fazer errado. Vai ser. Vai ser. Bolt se leva ao primeiro homem. Falta apenas um jogador. O Spinks acerta a HP. Leva um tiro dos pés e vai ao chão. O Spinks encolhe-se na vida real e no jogo. Eu acho que nele próprio sabe como é que chegou ali ao bombsite. Não viste o seguinte. Mas já que o Spinks vem para já explorar aqui o lado do bombsite. Só pode ter aqui primeiro aqui. O Zayu consegue levar também. Magisk. Dá a trade agora a bolsa. Tente equilibrar um bocadinho as contas. Consegue-se. A senhora totalmente branca na segunda kill. Mas a verdade fica no 3 para 3. O Imb já sabe. Sabe que a pressão está aqui. Vai tentar usar o Spinks para se proteger um bocadinho. Já não consegue levar no terceiro. Até porque o Zayu no outro lado. Encontrou mais um. E olha. Folland sozinho. 4kg apenas. Até vacilar agora aqui neste Vertigo. Eu não sei se tu fala 9x o Zayu. Mas a leitura é perfeita. Que bala por parte de falha. Homem ali plantado. Um jogador encostado ali à caixa. À primeira caixa. Ali a bola tablada. Mas Ipex. A mandar uma sapa. É muito importante da maneira como o resultado está. Que senta duas ali em imperial. E há um problema para Vital. O problema já é o jogo que está. Mas sem dúvida. E olha que Vini leva ao primeiro homem. Há um M4 apenas. Há um Shell no meio. Shell vai perder o dó para Spinks. E Spinks tem que encolher. Não teve paciência. Não teve paciência ao Shell. Foi dando aquele shoulder peak e acabou por ser encontrado. Não se for jogar assim. Bem. E que esta mão obriga a equipa a desmanchar completamente. E agora atenção. Vais conseguir lidar com isto. Vais ter o ataque principalmente aqui de lateral. Vai ser aqui o primeiro. Acaba por levar dois. Procurar segundo o Boltz. Tenta fazer a diferença. Leva mais outro. Olha que a Ronda vinda completamente. Spinks sozinho. Tente fazer a diferença. Consegue o primeiro. Sabe do outro. Boltz está a 21 HP. Faltam 20 segundos. Tente fazer tempo. Vais picar a Boltz. Vais cair. Não vai não senhora. O Boltz consegue. Assim que a equipa já está destruída. Já acabou. É o jogo é o contudo. Jogamos como nunca jogámos. Exatamente. O jogo é o contudo. Boltz agora aqui. Elevar apenas um homem. Majin Stupri. Bombe 7 best. Plante. Mas não há mais spam. Caso não há mais spam. Agora para entrar pode ser complicado. Atenção que o Fallen vai lidar aqui com o primeiro. E consegue lidar sim senhora. Boa. O Ballin Dupri. Já deixou outro jogador batido. Atenção que Majin está a 12 HP. Tudo ok. 2 para 3 neste momento. É uma das poucas rondas que vai até levar. Tem a vantagem. Nesta segunda metade. Será que vai conseguir dar a volta? Não tem bombe 7. Ainda. E era que esta paragem pode... Ok. Vai lá. Ui. Mas Apex com uma boa ronda. Encontra dois homens pela smoke. 14-8. Calma. Duas quenças de rondas a 10 horas. Estas quenças de rondas tiveste sempre ali pistas pelo meio. Ui. Este é no limite. Pings ali. Arrasou para cá. As regras agora. Entrada. Atenção agora aqui Imperial. Vini. Smokeado de um lado. Smokeado do outro. Fate-Alti conquista. Vamos sentar. Bem-vini. Vai cair. Jota. Lá no primeiro homem. Atenção que Jota para já deu aquela trade. De vantagem mantém-se aqui para o lado de Vital. Por muito pouco. Até porque Spings está a 5 HP. De verdade é que mantém-se vivo. E agora? Lucas Cássio. Consegue. Primeiro. Consegue sim senhora. Bás com ele de trás da semão. Conde ele está a mantém-se vivo. Não conseguiu. Cumprimento ali em cima. Não esquece. É que tu brilho. Consegue encontrar aquilo. Consegue encontrar a trade. Zaywood também. Encontra Fallen. Vem IM4. Não apanha o jogador de trás do Pilar. Encontra sim senhora. Shell. Mantém o 3 para 3. E agora BHT. O 3 para 3 abria a hipótese de desarronda. Mas esta kill de Magis corta tudo. Sabes que as costas estão completamente seguras. Shell ainda a sentir essa hipótese. Vai querer abrir. E tarde demais. Eu já estava preparadíssimo para tal hipótese. Smoke. Para fazer aqui uma mini one way. Será que ele vai tentar encontrar alguém em cima ali do catwalk. Jota. Vai cair para Spings. Mas Magis tem informação de que há jogadores avançados aqui no B. Nada. Aqui com o FBAL. Fallen. A mandar ali um Ferrari sobre a Ipex. Recupera agora ali a arma. Podem colher. Bela incendiária. Zéu a prender aqui dois jogadores. Aqui uma brasileira completamente comprometida ao duelo. Vai descer o amarelo. Olha o caos. Olha o pânico dentro do servidor. Dispara-se de um lado. Dispara-se do outro. Mas é um 4 para 4 agora. Zéu no feio da smoke. BALAND. Fallen mais uma. Então Fallen aqui em fazer uma giro. Não consegue levar a Jota. Mas a atenção que Fallen não está aqui no lateral. Pode causar problemas. Procura a primeira contra mais uma também. A Fallen vai salvar esse jogo. É bem capaz de ser. É bem capaz de ser. Porque Fallen acabou por encontrar 3 kills. 14 segundos para jogar. Mas isso tem que plantar no Acercado. Vini. Vamos aos match points, Gazilio. Faltam 4 rondas para jogar. Não comprou o mesmo. Não comprou tudo. Sim, sim, sim. Já com os rafles tinham guardado. Já com duas CZs. Fallen abre a ronda. E boa bala lisa. Já ali o jogador que um dos que mais tem trabalhado aqui neste vértigo. Já teve boas rondas e que salvou já várias vezes a sua equipe. Vamos ver. Olha Bolso também conseguiu completamente branco. Leva ali em primeira. A Apex no entanto consegue esgueirar a salida das balas. Bolso obviamente não via nada. Não se sabe onde é que estão os outros jogadores. A trade acontece. Ui, ui, Dupri. Sabem do Dupri. Sabem do Dupri. Sabem sim senhora, mas Dupri está atento. Para ele atento e boa bala aqui. Parte do Dupri para conseguir aqui manter no 3 para 3. Podia ter estragado já a ronda neste sítio. Mas o push de rampa é muito bom. O Fallen tem um terço da informação necessária. Falta saber o meio. Falta saber o bombo 7B. Automaticamente dois jogadores vão rodar para o B. Portanto, Vini a jogar ali próximo da zona do gerador. Agora passa para a zona do default. Tem um homem ainda em apoio. É Jota a jogar ali para o CT. Sem mola para o Pilar. E Vini. Vai agora levar aqui o primeiro duelo. Não, Vini. Não matou ninguém. Se preiu e não mata nada. É uma CZ que resolve o duelo. Tem início, mas o Britaçor, Britaçor. Vai lá. Consegue levar ali um bondinho que é do PRI. Mas olha as balas. Olha os HPs. 14 e 6. O Fallen não sabe. O Fallen vai dar WP. Consegue levar aqui o primeiro. Fica-se dentro dos HP. Tem vantagem ainda. 6 de vida é aquilo que do PRI dispõe para salvar a sua equipa. Consegue levar aqui o primeiro. O Fallen falha a bala. Salve o jogador. E consegue levar do PRI. Vai procurar aqui tentar se apreender naquela posição. Será que o consegue fazer? Por cima da cima pode ser bom. Consegue sim, senhora. Primeiro quilo já entrou para o lado brasileiro. Apex vai ter de ver a equipa a tentar salvar a ronda. Tem de calma, tem de calma. Com tanto spam, vai de Salat e perde mais um jogador. Vai ao rumo aqui a equipa de Imperial. Tessa um gazo. Perde mais outro homem. Faltam duas kills para Imperial garantir um lugar nos playoffs. Sim, vai tal de ficar com a vida muito complicada aqui neste torneio. Vamos ver. Olha, 5 para 2. Esse é o Fallen que consegue aqui lá mais uma. Um homem apenas para tentar fazer magia. Mas ele se leva mais outro kill. Mas faltam três. E não consegue não, senhora. E VHT, temos o 2G de Imperial. E aí, galera. Vocês curtiram os melhores momentos? Não se esquece. Se inscreve aqui no canal. É muito importante se você curte esse tipo de conteúdo para sempre ser notificado. Ou mais, beleza? Ativa as notificações e deixa o like para fortalecer bastante. Tamo junto, galera. Não se esquece de se ocupar no KDROP que isso fortalece demais o canal aqui. Já que a monetização do YouTube não ajuda o nosso canal. Fechou? Tamo junto, galera. E fui. Tchau.